Porque o Neojibá, minha gente, programa aqui da Bahia, que tanto nos orgulha, participou de um momento histórico mundial. Olha essas imagens aqui pra entender. A violinista, engenheira e astronauta Sarah Gillis, ou Dillis, que faz parte da missão americana Polaris Down, tornou-se a primeira pessoa a tocar violino no espaço. Tudo bem, até aí tudo certo. Mas onde é que entra o Neojibá, Camilinha? Ela foi acompanhada aqui da Terra. Por integrantes de programas de seis países que usam a música pra transformar a sociedade. Olha, tô arrepiado aqui, viu? Neojibá, minha gente, foi o programa que representou o Brasil nesta aventura espacial. Olha lá, os nossos músicos. E a música tocada é do filme Star Wars. Se já é bonito a gente ouvir de olho fechado, abre o olho e vê também essa apresentação dividida aqui da Terra, do espaço, com essa imagem do nosso planeta também, né, Ricardo? Ali que apareceu. Demais. Esse vídeo tá inclusive postado, viu? Nas redes sociais da NASA. Olha lá. Uganda. Representando a África. Que beleza, hein? Lindo demais. Tchau, tchau, tchau.